A Tlemoreira é pastor e fundador da Igreja Atos de Cristo em Fortaleza. Casado há 20 anos com Helene Cristina, é pai de Esther e de Arthur. Com formação em Administração e Teologia, tem desenvolvido junto a pastores e líderes de diversas regiões do país um relacionamento ministerial saudável e de inspiração mútua através da Rede Inspire de Igrejas. Vamos receber com muita honra, pastor Atler Moreira. Não, você não veio para essa conferência, você veio. Confere aí para o irmão que está do teu lado, se ele tomou café direitinho, pergunta para ele, você veio. Onde estão os mais de 4 mil líderes que vão impactar esse país? Melhorou, melhorou. Procura a pessoa mais linda que está perto de você, diga para ela assim, aperte os seus cintos. Se o jato decola só no final da pista, ele vai decolar agora. Olha, essa é uma manhã de voos altos e de voos especiais. Tem alguém do Ceará aí? Todo mundo aqui pertinho, né? Tem mais gente do Ceará aí. Tem alguém aqui do Nordeste? É isso mesmo. No Ceará e no Nordeste, a Rede Inspire só cresce. Dá até para fazer um cordel. Bispo Miguel Neto, você está desafiado a fazer um cordel. No Ceará e no Nordeste, a Rede Inspire só cresce. Há nove anos atrás, eu entrei aqui pela primeira vez e no encontro de pastores, para minha surpresa, eu e a pastora Alain éramos os únicos do Ceará. Nove anos depois, nós estamos aqui com 66 pessoas e seis igrejas aqui representadas. Se você for do Ceará, dá um aplauso aí bem forte a Jesus. Se você não for, aplaude também o nome de Jesus. Amém? Deus é bom demais. Deus é maravilhoso. No Ceará e no Nordeste, a Rede Inspire só cresce. Vamos falar isso juntos, os nordestinos? Vamos? Amém? No Ceará e no Nordeste... A Rede Inspire só cresce. Deu um bom ensaio, agora vai ser valendo, hein? No Ceará e no Nordeste... A Rede Inspire só cresce. Amém? Quantos nordestinos firmes e fortes aí. Que benção. Eu queria muito que você assistisse comigo antes da pregação, um vídeo institucional, onde você vai ver aquilo que Deus está fazendo na capital da Terra da Luz e nos usando para isso. Banhada pelas águas dos verdes mares do Brasil está a Fortaleza, a capital da Terra da Luz. Uma metrópole que encanta com sua beleza natural e cultura de um povo hospitaleiro e gentil do nosso amado nordeste brasileiro. Aqui, há 11 anos, em uma quadra de escola pública, era plantada uma igreja viva e ativa pelo Espírito Santo. Somos a família Atos de Cristo. Em uma cultura de amor pelo reino de Deus e firmado em propósitos bíblicos, temos vivido como família da fé, o equilíbrio da adoração, comunhão, discipulado, serviço e missões. Nos tornamos uma família com milhares de filhos de todas as faixas etárias, que está em seis cidades da região metropolitana, com dezenas de ministérios, células de discipulado e atos de bondade que transbordam, amando e servindo a todos aqueles que nossa mão abençoadora consegue alcançar. Uma casa de salvação, um lugar de mudança de destinos, onde todas as semanas as pessoas se rendem a Jesus para viverem uma nova vida aos seus pés. No final de 2022, recebemos dos nossos pastores Atle e Elaine Moreira, juntamente com o pastor Carlito Paz, nosso ano profético, o ano da fé inabalável. E em 2023, iniciamos esse ano profético, recebendo o desafio de comprar o nosso espaço de adoração. Levantamos junto com amigos de perto e de longe a quantia de 500 mil reais em 40 dias, e efetuamos a entrada do pagamento. E assim vivemos mais uma declaração profética. A casa é nossa! A casa é nossa! E estamos aqui por ele, para que os atos de Cristo sejam reconhecidos por todos. A Terra da Luz é o nosso ponto de partida para voos ainda mais altos, olhando para o passado com muita gratidão, e para o futuro com propósito e esperança. Temos dado cada passo rumo a ele com equilíbrio e discernimento, mas com a certeza que aquele que estava conosco na primeira reunião, há 11 anos atrás naquela escola pública, nos conduzirá para o nosso destino profético como igreja. Vamos para o futuro! Nosso Pai já está lá! Vamos juntos! Pois para nós, o reino de Deus é receber, celebrar e repartir! Você pode aplaudir mais forte aí o nome de Jesus? Mais forte que você! Isso é o melhor que você pode fazer! Eu sou apaixonado por essa igreja, eu sou apaixonado por pastorear a igreja de Jesus ali em Fortaleza. E quando eu vejo tudo aquilo que Deus está fazendo através de nós, a emoção toma conta de mim. E eu sei que existe um motivo pelo qual você está aqui também. Você pode estar, como foi pregado aqui no devocional, você pode estar desanimado, você pode estar sobrecarregado, você pode estar cansado, mas você ama a igreja de Jesus. Senão você não sairia da sua cidade, estaria aqui nesse final de semana, você veio, se deslocou, você saiu, quebrou a sua rotina, se dedicou e você está aqui. Você está aqui porque você ama. E talvez, uma das coisas que você precisa ser lembrado nessa conferência, é acerca do amor que você precisa ter pela igreja. procura alguém que está perto de você e diga assim, você está aqui porque você ama. E nós estamos muito felizes por estarmos aqui, porque quando nós olhamos para uma igreja que ama, a gente olha para a igreja de Atos, tem um texto de Atos capítulo 2, versos 46 e 47, que diz assim, todos os dias eles continuavam a reunir-se no pátio do templo e partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade no coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo e o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Um outro texto, lá em Atos capítulo 9, verso 31, diz assim, a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em números e vivia no temor do Senhor. Em Atos capítulo 16, verso 5, a igreja, a palavra diz, assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Esses três versículos são o recorte perfeito de onde todos nós, pastores, queremos chegar. Nós queremos ter, pastorear uma igreja que tem o prazer de ir às celebrações, mas também tem o prazer de discipular nas casas, em qualquer lugar da cidade. Nós queremos uma igreja que adora, nós queremos uma igreja que inspira, nós queremos uma igreja que vive em uma estação favorável e, ainda assim, não lhe falta fé, não lhe falta temor, não lhe falta ousadia para ir em nome do Senhor e, através do Espírito Santo, se tornando crescente constantemente. Esse é o cenário que todos nós queremos. Eu quero, você quer, todos nós queremos isso. Tem alguém aqui que quer realmente? Você pode quebrar o silêncio e dizer, eu quero, esse é o cenário que eu quero. Esse é o cenário que eu quero viver, que eu quero pastorear. Mas, para isso, nós precisamos entender que tudo passa pelo crescimento da nossa liderança. Tudo passa pelo crescimento do nosso pastoreio, o amadurecimento do nosso pastoreio, da nossa liderança. Eu tenho o hábito de tomar café ou almoçar sempre com um pastor na semana, um pastor da rede, ou então um pastor amigo. Eu sempre faço esse, eu sempre tenho esse relacionamento com pastores na minha cidade. Uma vez eu estava conversando com um pastor, há muito tempo atrás, e esse pastor passou uma hora do nosso tempo falando mal da igreja dele. Quando ele cansou de falar mal, eu olhei e falei assim, pastor, eu posso falar uma coisa com muito amor para o senhor? O senhor não vai ficar com raiva de mim, não. Mas, pastor, será que a igreja não está refletindo o seu pastoreio? Será que a igreja não está refletindo a sua liderança? Porque, quando nós entendemos que a liderança é, sim, o time principal e o time responsável para que a igreja seja esse recorte que nós lemos aqui, nós entendemos que essa arte de influenciar pessoas, ela precisa ser feita da melhor forma possível. Eu acredito que uma igreja é a liderança que tem. Uma igreja é a liderança que tem. Quando eu vim aqui pela primeira vez, eu fiquei encantado. Se você está aqui a primeira vez, você também está encantado. Mas, em todo lugar, nós vemos uma liderança. Quando eu olho para a vida do pastor Fabiano, eu vejo o pastor Carlito. Quando eu olho para a vida do pastor Marcos, eu vejo o pastor Carlito. Quando eu olho para a vida do pastor Ian, eu vejo o pastor Carlito. Quando eu olho para a vida do pastor Marcos, eu vejo o pastor Carlito. Quando eu olho para a vida do Vinícius, eu vejo o pastor Carlito. Quando eu olho para a vida do Júlio Florencio, que foi o primeiro pastor que me recebeu aqui, eu vejo o pastor Carlito. essa casa é uma casa de liderança, por isso que essa casa está conseguindo te abençoar tanto, tanto, tanto nessa manhã, sabe por quê? Porque se nós estamos aqui, nós estamos apaixonados, não só por essa casa, mas pela igreja que o Senhor nos deu para pastorear, nós entendemos aquilo que Bill Hybris diz, a igreja, a igreja é a esperança do mundo, então eu não posso fazer isso de forma qualquer, eu preciso ser a pessoa mais motivada, mais forte, mais firme, eu também aprendo através da vida de Rick Warren, quando ele diz, a igreja não é periférica, o plano de Deus, a igreja, ela é o plano de Deus, tem alguém aqui que é a igreja de Jesus, e que está aqui vivendo o plano de Deus para você, se é você que eu estou falando, eu queria que você aplaudisse bem forte o nome de Jesus, Jesus, aí onde você está, a igreja é a liderança que tem, nossa liderança precisa crescer para que a igreja cresça, nossa liderança precisa amadurecer para que a igreja amadureça, nosso pastoreio precisa crescer e amadurecer para que a igreja amadureça, é isso mesmo, e uma das coisas mais interessantes que a gente precisa ter para que esse crescimento venha, para que eu seja um pastor, uma pastora, um líder com um crescimento sustentável e saudável na igreja, é a capacidade de enxergar o que Deus quer, enxergar o que Deus quer, muito foi falado aqui nessa conferência, e muito se falou sobre visão, e é isso mesmo, enxergar o que Deus quer, é ter visão, as pessoas querem seguir líderes, pastores, que tem uma visão clara, que sabem onde querem chegar, que sabem onde Deus está os levando, você mesmo que está aqui, não seguiria uma pessoa inconstante, uma pessoa sem visão, uma pessoa sem senso de chegada, você não seguiria, é impossível querido, ter um crescimento pastoral, na sua liderança, no seu, na sua igreja local, sem ter um sentido claro daquilo que Deus quer que você faça, Pergunta que eu quero te fazer é, você sabe nesse exato momento, onde a sua igreja vai chegar? Você sabe nesse exato momento, onde Deus está esperando você? Eu me lembro há uns oito anos atrás, no encontro de pastores, sete, oito anos, esse auditório não existia, o pastor Carlito, terminou o encontro de pastores lá naquele auditório, e trouxe todos nós aqui, não existia, esse teto estava no chão, não existia ainda essa forma, estava tudo ainda sem acabamento, e ele começou a falar, começou a pregar, e aqui, daqui ele orou, e enviou todos aqueles pastores, e eu estava aqui. Alguns anos depois, essa casa recebe a maior quantidade, até hoje, de todas as conferências feitas nessa igreja, hoje nós estamos aqui com mais de quatro, sabe por quê? Porque lá atrás, tinha uma visão, mas Deus já estava no futuro. Procura alguém que está perto de você e diz assim, Deus está no futuro, Ele está esperando você, então se levanta, e vai para lá, porque o futuro é certo, o futuro é cheio de esperança, o futuro é cheio daquilo que Deus tem para você, pelo amor de Deus, tem alguém aqui acordado que pode aplaudir o nome de Jesus, Deus está no futuro, esperando você, então vá! O texto que eu queria compartilhar com vocês, está em Lucas capítulo 5, nós vamos ler do verso 1 ao 11, e eu quero ler com você, e você pode acompanhar a leitura nos telões, ou então abrir sua Bíblia, Lucas 5, do 1 ao 11, diz assim, certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados, para ouvir a palavra de Deus, viu, diga comigo, Jesus vê, viu, a beira do lago, dois barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam levando suas redes, estavam lavando suas redes, entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, então, sentou-se, e do barco ensinava o povo, tendo acabado, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, lancem as redes para pesca, Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira, e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo, eu vou lançar as redes, quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a se rasgar, então fizeram sinais para os seus companheiros de outros barcos, para que viessem ajudá-los, e eles vieram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundar, então, quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus, e disse, afaste-se de mim Senhor, porque eu sou um homem pecador, pois ele, e todos os companheiros, estavam perplexos, com a pesca que havia sido feita, como também Tiago e João, filhos de Zebedeu, sócios de Simão, então, Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante, você será pescador de homens, eles então, arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo, e o seguiram, amém, como Deus é bom, o evangelho de Jesus é impressionante, esse texto está queimando o meu coração, há algumas semanas, por isso eu quero te levar, a um pensamento, aquela igreja lá de Atos, que estava, empoderada pelo Espírito Santo, que estava cheia da graça de Deus, que era inspiradora, que era forte, que era relevante, que tinha uma fé brutal, que é o sonho de todos nós, que nós declaramos no começo, aquela igreja começa, na beira do mar, da Galileia, aquela igreja começa, quando Jesus vê, e Jesus, ele tem uma capacidade de ver, e de nos ensinar, e de nos inspirar, com a visão celestial, que só Jesus pode nos dar, a partir dali, daquele momento, daquele encontro, com aqueles homens, ele passa, três anos, construindo, como quem constrói, de uma forma diligente, tijolo a tijolo, discipulado a discipulado, momento a momento, pessoa a pessoa, ele vai construindo, aquela igreja, que nós lemos no começo, que é o sonho de todos nós, Jesus, viu, ele olha, para aqueles pescadores, aqueles homens simples, na beira da praia, e disse, eu vou levar eles, desse ponto, a outro ponto, Romanos capítulo 8, verso 14, o texto diz, todo aquele que é filho de Deus, é guiado pelo Espírito de Deus, e guiado ali, quer dizer, ser pego pela mão, e ser conduzido, de um ponto, a outro, sabe o que é que eu acredito, que Deus vai fazer com você, nessa conferência, ele vai, através do Espírito Santo, te pegar pela mão, e vai te conduzir, de um ponto, a outro, qual é a estação, que você está vivendo, é uma estação de deserto, é uma estação desafiadora, é uma estação de dificuldades, é uma estação de desânimo, seja bem-vindo, amanhã deste sábado, porque nessa manhã, deste sábado, é amanhã, que o Espírito de Deus, pega na sua mão, e diz, filho, eu vou te conduzir, de um ponto, a outro, eu vou te conduzir, desse local, para o local, que eu realmente, tenho para você, dessa estação, para a estação, que eu realmente, tenho para você, mas você precisa, entender uma coisa, e sair com essa chave, no teu coração, Deus não tem pacto, com a situação, ele não tem aliança, com o teu problema, ele não tem aliança, com o desafio, ele tem aliança, é com você, ele tem pacto, é com você, ele tem chamada, é com você, você precisa entender isso, Davi, um jovem simples, viu, antes de tudo, um gigante cair, viu, que o exército inteiro, não viu, sabe porquê, porque ele olha, para o gigante, e diz, quem é esse, incircunciso, quem é esse, sem pacto, quem é esse, sem aliança, para desafiar, o exército, do Deus vivo, Deus não tem pacto, com problema, não tem aliança, com problema, não tem aliança, com desafio, mas ele tem aliança, com você, e com essa pessoa, que está do seu lado, você pode aplaudir, bem forte, ali o nome de Jesus, isso é o melhor, que você pode fazer, Deus tem uma aliança, com você, Jesus viu, você tem uma visão, clara, do que Jesus vê, sobre você, Jesus viu, você tem uma visão, clara, de onde, a sua liderança, está conduzindo, sua igreja local, Jesus viu, e nessa manhã, com a sua capacidade, ele quer fazer, com que você, tenha, uma unção nova, de ver, aquilo que Jesus fala, Jesus era, super, mestre, em aplicar, a visão, através daquilo, que ele falava, certa vez, ele diz, em Mateus capítulo 6, olhem, as aves do céu, mesmo, mesmo se você, não tivesse, num ambiente, onde o céu, estava aberto, onde tinham, aves voando, na sua mente, vinha aquela, projeção, pá, a representação, daquela imagem, eu estou vendo, as aves voando, porque Jesus está dizendo, outra vez, ele disse, olhem, os lírios do campo, lá em Mateus capítulo 6, também, e ali, vem uma representação, na mente, se não dá, para ver os lírios, naquele momento, vem a representação, na mente, vem a materialização, na mente, de uma visão, capacidade, de ver, aquilo que Jesus fala, uma outra vez, lá em João capítulo 4, verso 34, ele reúne, os seus discípulos, com uma visão, muito clara, numa simples conversa, sobre refeição, ele diz, a minha comida, é fazer a vontade, daquele que me enviou, e concluir, a sua obra, e concluir, a visão, quer dizer para você, que no final, dessa conferência, nós vamos levar, Deus vai nos levar, a três possíveis lugares, o primeiro é, você vai declarar, sobre si, você pode declarar, sobre si, dizendo assim, uau, o que eu vi aqui, testifica no meu coração, que eu estou, vivendo a visão, que Jesus tem, para o meu pastoreiro, estou no caminho certo, uma outra conclusão, pode ser, preciso, realinhar, o meu pastoreio, a visão, de Jesus, para a minha igreja, pode ser, uma chamada, um realinhamento, e terceiro, você pode sair daqui, com uma convicção, eu preciso, urgentemente, encontrar, a visão de Jesus, para o meu pastoreiro, só tem três caminhos, só tem três sentidos, e aí eu quero, com toda a humildade, de tentar contribuir, com isso, nessa manhã, compartilhando com você, cinco princípios, o crescimento saudável, do seu pastoreio, e da sua liderança, passa por, primeiro, enxergar, além, do que os seus olhos, são capazes, você, você precisa, enxergar, além, diga, eu preciso, diga, eu preciso, mas diga, como quem precisa, diga, eu preciso, enxergar, além, no verso 1 e 2, diz assim, em certo dia, Jesus estava, perto do lago, de Genezaré, e uma multidão, comprimia, de todos os lados, para ouvir a palavra de Deus, e ele, viu, à beira do lago, dois barcos, deixados ali, pelos pescadores, que estavam, lavando, as suas redes, uma capacidade, extraordinária, de Jesus, de ver, coisas, onde não, você não consegue, extrair nada, homens derrotados, homens desanimados, homens tristes, depois de uma noite, que não tinham nada, não tinham pescado nada, Jesus olha para eles, e diz assim, são eles, são eles, que eu quero, são eles, que eu vou usar, são eles, que vão construir, aquela igreja, cheia do Espírito Santo, cheia da graça de Deus, inspirada, poderosa, cheia da fé, crescente em número, são eles, eu quero fazer um convite, para você, nessa manhã, peça a Jesus, para ele lhe mostrar, os improváveis, peça a Jesus, para ele lhe dar, uma visão clara, daquilo que ele quer fazer, através do seu pastoreio, e da sua liderança, você consegue sair daqui, com uma visão clara, daquilo que Jesus, tem falado para você, você consegue sair daqui, sintonizado, querido, eu quero dizer para você, que existe um lugar, que você é imbatível, esse lugar, é o centro da vontade de Deus, para você, lá ninguém te abate, você está convicto, você precisa sair daqui, convicto, de que Deus está contigo, nessa caminhada, nesse propósito, Deus tem uma visão clara, para você, e para a sua igreja, mas você precisa, sintonizar, é isso mesmo, uma palavra muito antiga, hoje é conectar, mas eu quero falar, sobre sintonizar, quando eu estava escrevendo, esse sermão, me lembrei da minha saudosa avó, e a minha avó, ela tinha um rádio, ela só tinha o rádio, ela não tinha TV, ela só tinha o rádio, o problema é o seguinte, o rádio era aquele rádio, bem antigo, que o botão, de sintonia, era aqueles redondos, que você tinha que, sintonizar, e era quase uma maratona, vocês que são mais jovens, talvez não vão nem entender, o que eu estou falando, e a minha avó, era muito diligente, ela gostava de limpar o seu rádio, o problema, é que ela, só ouvia uma rádio, ela não ouvia outra rádio, ela não tinha televisão, ela só ouvia uma rádio, e toda vez, que ela ia limpar o rádio, ela tocava, no tal do botão, da sintonia, e tirava, da única rádio, que ela ouvia, e sobrava para quem, para o neto, meu filho, bote aqui, na única rádio, que eu escuto, e aí, ficava, procurando a rádio, e ia para a direita, e aí, passava, quando eu voltava, aí ficava chiando, aí voltava um pouquinho, depois de muito esforço, eu conseguia a sintonia, ela dizia, é aí, é aí filho, e ali, conforme, o som ia chegando, no seu ouvido, ela ia criando, representações, na sua mente, do mundo, do que estava acontecendo, de como as coisas, se desenvolviam, sabe o que você precisa, e o que eu preciso, sintonizar, na única rádio, que pode te dar uma visão, na única voz, talvez você, é super bem intencionado, sabe querido, talvez você, é uma pessoa assim, que ama a igreja, mas você está lá, limpando a igreja, aí bate no botão da sintonia, você está fazendo lá, um bocado de coisa, e bateu no botão da sintonia, sabe o que Deus, nos trouxe aqui hoje, sabe o que Deus, nos trouxe aqui, porque ele quer, nos dar a capacidade, de ver, aquilo que ele está falando, procura a pessoa mais linda, que está perto de você, e diga assim, você vai ver, se cumprir, se concretizar, aquilo que Deus, falou com você, aqui nesses dias, eu não posso acreditar, que você tomou um café, nesse sábado, eu não posso acreditar, você tomou um café, depois de uma palavra dessa, você pode aplaudir, o nome de Jesus, eu já vejo, aquilo que Deus, está falando com você, acontecer, Craig, ele vai dizer, no final das contas, a visão, nasce, do tempo, em que o líder, ouve, a Deus, a visão, nasce, do tempo, em que o líder, ouve a Deus, no texto, nós vemos, pescadores derrotados, Jesus vê, líderes poderosos, que iriam liderar, o maior movimento da terra, no texto, nós vemos, homens desanimados, Jesus vê, homens, que iriam sacudir, o mundo, depois de um processo, de três anos, de discipulado, o que, você, vê, quando olha, para a sua igreja, quer dizer, para você, que às vezes, visão, é uma coisa, muito interessante, às vezes, você, descobre a visão, e às vezes, é a visão, que descobre você, Pedro, estava pescando, Tiago, e João, estavam pescando, também, junto com ele, eles queriam, era peixes, e Jesus, os descobre, com uma visão, talvez, está aqui hoje, você, está dizendo, Senhor, me dá, Senhor, me entrega, e aquilo, que Jesus, quer, descobrir você, quer, que a visão, descubra você, o que, que você, enxerga hoje, por exemplo, quando você, olha, para as pessoas, da sua igreja, para a sua realidade, financeira, para os seus desafios, ministeriais, eu, quero dizer algo, nessa manhã, não importa, o que esteja acontecendo, Jesus, tem uma visão, clara, ao seu respeito, amém, no livro, Lidere Conhecimento, o Craig Groschel, ele fala, que liderar, sem visão, é semelhante, a, você, guiar um carro, desalinhado, porque talvez, você entrou aqui, dizendo assim, mas, você não conhece, minha realidade, você não conhece, o meu cansaço, mas, eu quero dizer, para você, que eu, eu fui pastor, de 30 pessoas, eu cheguei aqui, eu tinha, minha membresia, tinha 80 pessoas, eu sei o que é, ser pastor, de 30, eu sei o que é, eu passei um ano e meio, na quadra de uma escola, naquela quadra, que você viu ali, eu montava, e desmontava, as caixas de som, aqui ó, toda semana, para fazer culto, eu sei o que é, pastorear 100, 200, 300, para a glória de Deus, ano passado, rompemos as barreiras, a barreira dos milhares, dos mil, já estamos aí, passando dos mil e trezentos, para a glória de Deus, mas eu sei muito bem, os desafios, e a realidade de cada um, de vocês aqui, mas, não é trágico, você ser pequeno, ou começar pequeno, nós vamos falar sobre isso, o trágico, é você não saber, para onde você vai, Rick Warren, fala isso, a maior tragédia da vida, não é a morte, mas é uma vida sem propósito, sem sentido, sem visão, e liderar sem visão, é semelhante, a conduzir um carro, desalinhado, você já, fez uma viagem longa, com um carro desalinhado, você toda hora, tem que ficar mantendo ele na pista, toda hora, você tem que ficar corrigindo o curso, toda hora, você tem que ficar puxando ele, e aí desgasta o pneu, e aí o risco do acidente, é isso mesmo, é desse jeito, assim é um ambiente sem visão, as pessoas estão ocupadas, fazendo algo, elas até se esforçam, mas de repente, desgasta, desiste, fora o risco iminente, de uma tragédia, a qualquer momento, um ambiente sem visão, é esse, nós precisamos entender, que o crescimento, pastoral e saudável, de uma igreja, passa por um ambiente, onde a visão está clara, provérbios 29, e 18, vai dizer, onde não há revelação divina, o povo se desvia, nós não podemos caminhar, com muito movimento, e pouco alinhamento espiritual, eu creio sim, que hoje, Deus quer clarificar, a sua visão, acerca da sua igreja, e do seu pastoreio, diga comigo assim, visão, sem ação, é sonho, ação, sem visão, é pesadelo, mas ação, com visão, é a igreja de Jesus, impactando esse mundo, por todos os lugares, sabe aí, a igreja de Jesus, está aqui nessa manhã, você pode aplaudir bem forte, o nome do Senhor, você pode aplaudir bem forte, o nome do Senhor, você precisa enxergar, além dos seus olhos, porque quando você chegar, voltar para a sua casa, você vai ver, voltar para a sua realidade, você vai ver, o mesmo ambiente, que você deixou, mas não é o ambiente, que vai mudar, quem vai mudar é você, mas sem a visão clara, sem a visão certa, a força de vontade, vira um propulsor de fracasso, porque quem tem visão, nunca se perde, porque aprende a enxergar, até no escuro, quem tem visão, nunca se perde, porque aprende a enxergar, até no escuro, quero declarar sobre você, se há alguma escuridão, no seu ministério, no seu pastoreio, além dessa escuridão, existe uma luz, que nunca para de brilhar, e ela vai iluminar, essa escuridão, e você vai ser, em nome de Jesus, um homem, uma mulher de Deus, voltando para a sua realidade local, tremendamente usado, e usada pelo Senhor, alguém recebe isso aqui, nessa manhã, você pode aplaudir, o nome de Jesus, bem forte, dois, além de enxergar, além do que seus olhos podem ver, você precisa entender, que uma visão, se fundamenta na simplicidade, verso 3, diz assim, entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, pediu que afastasse um pouco da praia, então, sentou-se no barco, e de lá ensinavam, eu quero te convidar, a você ficar atento, aos pequenos pedidos de Jesus, aos pedidos simples gente, a coisas que não são complexas, não são extraordinárias, nós precisamos entender, o sentido que Deus faz, Deus sempre faz, no sentido crescente, é do básico, para o extraordinário, tem gente querendo viver, o extraordinário, mas não foi nem o básico, tem gente querendo voar, voos altos, mas não tem nem pista, para decolar, nós precisamos entender isso, a visão, ela flui do crescente, é do básico, para o extraordinário, Jesus não chega, para Pedro, dizendo, Pedro, eu tenho algo grande, para você, Jesus chega, para Pedro, e diz assim, posso entrar? procura o irmão, que está perto de você, e diz assim, para ele, se até Deus, sabe chegar, por que você, não aprende a chegar também? Jesus chega, e diz assim, dá licença, posso entrar? isso aqui é um pedido, mais simples, e mais básico, do que licença, coisa simples, depois ele, começa a ensinar o povo, e aí ele diz assim, eu posso te pedir, mais uma coisa, afasta só um pouquinho, para que eu possa, ensinar melhor, coisa simples, visão, se constrói, saúde, no ministério pastoral, se constrói, do simples, ao extraordinário, depois que, os pedidos simples, são atendidos, aí no verso 4, Jesus diz, agora Pedro, vão para águas mais fundas, vamos, vamos além, vamos para um outro nível, o mundo hoje, está cheio de pessoas, que querem um outro nível, sem vencer o atual, o mundo hoje, está cheio de pessoas, que querem avançar, para uma outra guerra, sem ter completado, essa guerra, nós não podemos, nos ofender, com as coisas simples, tem gente, se ofendendo, com as coisas simples, que se você, se ofende, com as coisas simples, você nunca vai vislumbrar, as coisas grandes, que Deus tem para você, nunca, o orgulho, não tem amigos, o orgulho, não tem companheiro, uma pessoa, que se ofende, muito fácil, às vezes, revela um, um orgulho, muito grande, tem gente, que se ofende, qualquer coisa, por exemplo, nós queremos, uma estrutura, nós queremos, um método, nós queremos, um modelo, nós vivemos, um tempo, onde estratégias, eram chamadas, de visão, isso matou, tanta igreja, matou, tanta gente, mas que coisa, mais simples, do que orar, você ora irmão, que coisa, mais simples, do que jejuar, você já leu o livro, votos, do pastor Fabiano, você quer coisa, mais simples, do que você consagrar, você quer coisa, mais simples, do que você, pregar, ler, pregar, sobre a visão, uma visão, ela entra, pela porta, da simplicidade, seja, menos sensível, diante dos pequenos pedidos, diante das pequenas situações, a capacidade, de escolher a resposta, vai determinar, o destino, que você vai chegar, o pastor Carlito, nos ensina isso, ele fala, a sua atitude, determinará, a sua atitude, eu estava, há 10 anos atrás, em uma quadra, de uma escola, e, em um culto, da semana, eu, comecei, a me preparar, para o culto, liguei para, minha esposa, que está aqui, e eu dizia, vamos para o culto, e ela dizia, os meninos estão doentes, meus filhos estão aqui também, eles eram muito pequenos, e eles estavam doentes, ela falou, eu acho que eu não vou hoje, e aí acabou, que ela não foi, e eu fui sozinho, e quando eu cheguei na quadra, eu, me deparei com, aquele ambiente vazio, mesmo assim, eu comecei a montar as cadeiras, há 10 anos atrás, eu comecei a montar as cadeiras, peguei as caixas, fui montando, peguei o culto, fui colocando no lugar, peguei, meia hora depois, eu tinha montado tudo, aí chegou uma pessoa, cinco minutos antes do culto começar, chegou mais duas, tem uma delas que está aqui, chegou mais duas pessoas, nesse dia, o culto foi para três irmãos, eu chego, e prego, canto, louvo, tiro a oferta, oferto, nessa época tinha que fazer tudo, mas quando eu digo amém, termino o culto, tinha um negócio comigo né, pelo menos eu não vou desmontar sozinho, tenho mais três aqui, desmontamos toda a estrutura, eu entro no carro, quando eu entro no carro, eu não consegui conter as lágrimas, eu comecei a chorar, e eu disse, Senhor, é isso que o Senhor tem para mim, meus filhos estão doentes em casa, minha esposa veio do trabalho, eu não consegui ouvir, três pessoas Jesus, chorando copiosamente, sozinha dentro do carro, o Espírito Santo foi cirúrgico, dizendo assim, meu filho, quem você pensa que é? Eu olhei para trás, para ver se tinha alguém dentro do carro, me falando aquilo, e eu vi, teu servo ouve Jesus, pode falar, se eu, com toda a minha glória, estou de boa, quando tem dois ou três? juro para você, irmão, eu enxuguei as lágrimas, passei a primeira, e falei, nunca mais, nós temos três celebrações, no domingo, todas elas lotadas, todas elas a gente conta, a gente conta todas as celebrações, eu tenho um relatório de tudo, mas olha, nunca mais, eu fui olhar para Deus, e disse, Senhor, simplicidade, você quer, você quer algo mais simples, do que banho, do que se lavar, fez os olhos assim, vai te lavar no tanque de siloé, dá um mergulho no rio, pois dê sete no Jordão, você quer coisa mais simples, para um pescador, do que lançar as redes, é simples, às vezes, temos dificuldade, de trilhar o caminho da simplicidade, mas eu quero te falar algo, cuidado, desobediência atrasada, também é desobediência, ou melhor, obediência atrasada, também é desobediência, tem gente, não entendendo isso, olha e diz, a visão é tudo, Craig Groeschel, fala no seu livro, visão, não é fazer tudo, talvez você está olhando, e dizendo, eu quero a complexidade, de todo esse sistema, de toda a realidade, que eu estou vendo aqui, mas você precisa aprender, o que está escrito em Abacuque 2, 2, escreva claramente, a visão em, pequenas tábuas, para que se leia, facilmente, facilmente, pode ser substituído, por, de forma simples, em toda e qualquer frase, bata no ombro do seu irmão, e diga assim, é simples, vamos orar, vamos genjuar, vamos consagrar, vamos crer, vamos ter uma igreja bíblica, profética, apostólica, pastoral, e o resto, deixa com Deus, porque quem dá o crescimento, é o Senhor, amém, vamos para cima, dê um aplauso bem forte, aí, em nome de Jesus, que meu tempo já foi, 3, faça a sua parte, e obedeça, o Senhor da visão, diga assim, irmão, faz a tua parte, no verso 4, diz assim, lance as redes, para pesca, nós, não desobedecemos, somente por um espírito, de rebeldia, nós, às vezes, nos desobedecemos, nós, nós desobedecemos, por causa, do passado, Simão, até ensaiou, uma desobediência, no verso 5, ele diz, mestre, nós lançamos, as redes, a noite toda, cuidado, com as coisas, velhas, cuidado, com o passado, o passado, pode destruir, uma visão, de presente, e pode, aniquilar, uma visão, do futuro, mas, Pedro, entendeu, a noite passada, é passado, a noite passada, já foi, e, às vezes, nós temos, uma outra questão, às vezes, a gente fica, se apegando, aos passados, que deram certo, né, e a gente fica, repetindo, as mesmas coisas, tem gente, dez anos aqui, fazendo a mesma coisa, o que funcionou ontem, não é absoluto, porque já pode estar obsoleto, já pode ter passado, e aí você fica, se apegando, as coisas do passado, tanto, os fracassos, como, o sucesso, às vezes, irmão, o inimigo, do que Deus, quer fazer, é o que Deus, já fez, porque você, fica apegado, com aquilo, que Deus fez, e você diz, assim, ah, eu não alargo, isso de jeito nenhum, o verso 5, Pedro termina, o verso 5, dizendo, mas por que, és tu, Senhor, eu vou lançar, as redes, existe alguma coisa, que Deus quer, e que Deus disse, para você fazer, que você não está fazendo, então faça logo, faça agora, faça hoje, o que Jesus pediu, para você fazer, no seu pastoreio local, faça agora, faça hoje, porque visão, não se cumpre, sem obediência, e eu quero dizer, para você, uma coisa, que eu aprendi, com o bispo, Márcio Meira, que ministrou aqui, quem obedece, nunca erra, você nunca recebeu, alguém no seu gabinete, dizendo assim, pastor, estou triste, por que, porque eu obedeci, a Deus, e quebrei a cara, você nunca recebeu, alguém assim, mas você recebeu, pessoas que disseram, eu desobedeci, e acabei, quebrando a cara, eu sei que Jesus, falou algo para você, sim ou não, então, assim que terminar, essa conferência, volta para a tua realidade, corre, para viver a visão, que Deus tem para você, sabe por que, porque Deus, já está esperando, você lá, falta só você, se levantar, e chegar, quantos aqui vão, se levantar, para chegar, no lugar, onde Deus, tem para você, você pode, aplaudir bem forte, o nome de Jesus, se você crer, quatro, não confunda, o sucesso atual, com a visão, porque após, o lançar as redes, no verso seis, diz assim, quando eles lançaram, pegaram tal quantidade, de peixes, que as redes, começaram a se rasgar, deixa eu dizer uma coisa, para você, sucesso, mal administrado, é uma das principais, causas do fracasso, já o fracasso, bem administrado, é uma das principais, causas do sucesso, tem gente, que se embreaga, com os aplausos, irmão, avançou um pouquinho, já acha que, está dominando tudo, muita, calma, nessa alma, nós estamos aqui, reunidos, em torno de um nome, do nome de Jesus, que já está acima, de todo o nome, e que dá graça, aos humildes, dá graça, àqueles que entendem, que o que, eles receberam, eles receberam do céu, e do Senhor, porque sempre é assim, Deus faz transbordar, Deus jamais, vai se limitar a nada, Deus faz transbordar, com Deus, o cálice transborda, porque não é suficiente, com Deus, as vasilhas, elas faltam, porque o milagre, o azeite é tão grande, que falta, com Deus, não é suficiente, jogar as redes, para um barco só, porque vários barcos, vão acabar, recebendo algo, que Deus tem, para transbordar, na tua vida, é assim, que Deus faz, o que Deus faz, sempre será mais, do que esperamos, por isso, que é infinitamente, mais, do que pedimos, e do que pensamos, mas, a concretização, de um milagre, não é a visão, nós acabamos de, sair de um milagre, e esse milagre, 500 mil reais, nós precisamos, levantar em 40 dias, e esse milagre, foi um milagre, que nos sugou, de uma forma, intensa, entramos numa guerra, e Deus nos deu, a vitória, 40 dias depois, nós estávamos, depositando, 500 mil reais, na conta, do antigo proprietário, e nós podemos, declarar, a casa é nossa, mas a glória, é de Deus, mas, mas, o milagre, não é a concretização, de uma visão, foi só, mais uma vitória, Deus tem mais, procura alguém, que está perto de você, e diga, Deus tem mais, e para concluir, o último ponto, para concluir, para terminar, a visão de Jesus, para você, te levará, ao extraordinário, nos versos 10 e 11, a Bíblia diz assim, então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante, você será pescador, de homens, eles então, arrastaram seus barcos, para a praia, deixaram tudo, e o, seguiram, é o que eu quero falar, para você, é do básico, ao extraordinário, mas Deus, tem o extraordinário, para você, existe um sonho, muito grande, do Senhor, aguardando você, para você chegar lá, você acredita nisso, o pastor americano, Mark Bateson, ele fala, se o seu sonho, não assusta você, é porque ele é pequeno demais, eu imagino, eu imagino, Pedro, recebendo aquela declaração, profética, chega de pescar peixe, Pedro, chega de jogar as redes, para pescar peixe, chega de pescarias comuns, de agora em diante, eu vou fazer de você, um pescador de homens, de agora em diante, você vai ser um daqueles, que vai sacudir a história, de agora em diante, a sua vida, e a vida dos que estão ao teu redor, jamais serão a mesma, eu acredito nisso, era impressionante, o que Deus estava para começar, aquela igreja de Atos, aquela igreja poderosa, estava começando ali, aquela pescaria, estava começando ali, e aquela pescaria, chegou até mim, e a você, chegou até nós, hoje aqui, porque é Jerusalém, é Judeia, é Samaria, e é os confins da terra, esse é o maior movimento, que pode existir na humanidade, a igreja do Senhor, e pela misericórdia de Deus, Ele te colocou, para participar desse projeto, você pode celebrar isso, no nome de Jesus, aplaudir e glorificar, no nome de Jesus, agora sim, eu quero finalizar, Greg Groschel, ele fala, se a visão, não mexe com as pessoas, e as impulsionam, para a ação, é porque ela é pequena demais, a visão, deve ser algo, que arde em seu coração, mas é muito grande, para você realizar sozinho, segure no ombro, do seu irmão, olhe para ele, e diga, busque a Deus, ouça a Deus, veja o que Deus quer, lance a visão, e assista a ela se espalhar, ela é muito grande, para você realizar sozinho, Deus te abençoe, minha nome, seu irmão, seja tozinho, que for grasses,